Tô doido pra te dar um cheiro, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando arrumar um jeito de me conquistar Mas quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo está gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carícia, nós dois vamos nos amar Mesmo deitada ou de pé, você vai ser minha mulher, vou dizer Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe, deixa mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso, deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, ai, mata o papai, mãe Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, moinha Tô doido pra te dar um cheiro, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando arrumar um jeito de te conquistar Mas quem sabe só tem um jeito que é te agarra Te dá um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo está gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carícia, nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé, você vai ser minha mulher, vou dizer Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, moinha Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, moinha Já que tá gostoso, deixa amãe, deixa amãe, deixa amãe. Ai, 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 mata o papai, ai, ai, mata o papai, mãinha. Ai, ai, ai mata o papai, ai, ai, ai mata o papai, ai, ai, ai mata o papai, mãe Ai minha filha, vai, mata o papai, vai, desse jeito, você mata o velhinho, minha filha É, até o Edinho Chupacaba dessa vez vai se acabar E o Nicodempo, já tá meio caído, dessa vez ele vai Todo mundo dançando com o trio Forza